Denominado Artistas pelos Direitos da Criança, o espetáculo tinha por objetivo apoiar crianças carenciadas e com deficiência, bem como abrir um espaço de partilha de experiência entre os petizos. Este evento tem três objetivos. O primeiro objetivo é criar condições para que essas crianças tenham um dia especial e diferente daqueles que é a rotina deles todos os dias, partilhando o espaço com outras crianças, com artistas e outras pessoas que elas não veem todos os dias. Eu acho que é uma espécie de renovar a esperança delas para o futuro. O representante do Unicef em Moçambique disse que a organização vai continuar a trabalhar em todas as áreas para a melhoria das condições de vida da criança do país. Temos programas do governo que a Unicef está apoiando, mas como estamos preocupados com a criança em sua socialidade, estamos apoiando com saúde, com nutrição, com água, saneamento. Os artistas que abraçaram a causa acreditam que através da arte é possível chamar à consciência a sociedade moçambicana com vista ao cumprimento dos direitos da criança. O que me motivou é que primeiro, eu também já fui criança antes e passei também por isto e sei o quanto é importante recebermos este calor, não só nesta data, mas no nosso dia a dia. É importante recebermos calor, amor e aquele cuidado, aquela preocupação. Lutando mais para divulgarem os seus direitos, cumprindo os seus deveres, porque muitos pais dizem que eu posso abusar a minha criança porque ela não cumpre os seus deveres. Quando eu mando ela, ela não vai, então nós temos que cumprir os nossos deveres e também divulgarmos cada vez mais os nossos direitos. O workshop de artes plásticas, recital de poesia e música acústica, que culminou com a atuação de Stuart Sukuma e a banda Ankuvo, marcaram este concerto.